CQ Concurso, CQ Conteste, Papo Uniforme 7, Bravo Tchale Golf, Papo Uniforme 7, Bravo Tchale Golf, 5-9 Alfa Lima, aí pessoal, galera aí, caçador de Contestes e de X, Papo Uniforme 7, Bravo Tchale Golf, QRA de Daniel, Sétima Márcio Alagoas, convido a todos vocês a participar nos dias 12 e 13 de março do 2º Conteste Batalha do Gene Papo, vamos prestigiar esse evento aí que a turma é massa, meu cordial 73 a todos, equipe Falcon GX.